Clicou no vídeo já sabe, né? Comenta, compartilha e curte. E não esquece de divulgar o nosso canal. Bom vídeo! Então, basicamente, para o meu plano dar certo, eu vou precisar pegar aquela garota no colo e correr pra longe, afastando ela da maldição. Enquanto isso, você distrai ela, pode ser? Ah, tanto faz. Eu não importo mesmo. Vai lá com ela, vai! Hum? Ah, é o Momo tá brava comigo. Que legal. Bem que o próximo inimigo poderia simplesmente me derrotar e acabar com esse sofrimento logo.